Oi pessoal, suavidade na parada, bagulho é louco, tio, uhul E é nóis, vai começar aqui agora o vlog de Natal Teve gente que me pediu, então hoje eu vou fazer pra vocês o vlog de Natal, já que vocês me pediram E eu já estou em casa aqui, já é de noite, vocês podem perceber, já é oito e pouquinho da noite E eu vou pra casa da minha madrinha, eu já estou pronta porque eu sou maravilhosa Sempre fico pronta, me merece todo mundo, né, assim Minha mãe está se trocando como sempre, atrasada, meu pai está conversando com a minha tia Enfim, gente, vamos lá, eu espero que vocês gostem Eu fiz um brigadeirão maravilhoso pra levar, então gente, assim O que eu perdi na academia hoje eu ganho Então vamos lá, galera, até mais Enquanto a gente não sai, eu estou comendo um panetone com Yakult Gente, cheguei na minha madrinha, cara, o ônibus demorou tanto, mas tanto Tipo, demorou pacas, e aí depois, demorou pacas pra sair também Aí eu fiquei tipo... E aí eu cheguei aqui, já coloquei granulado no brigadeirão Aí tem comida aqui, ó, que está sendo colocado Vocês pediram muito pra fazer esse vlog, então eu estou fazendo Que lindo, ó, gente, que beauty fininho, olha que lindinho Mudar de cor, querido Não quer mudar de cor só porque eu vim pra cá Ok? A lâmpada Ai, que linda, né, linda Aí eu saio daquela fisca, ó, entendeu, que bonitinho Que suíço Que divinidade, gente Olha, arroz branco, coisa maravilhosa Com batata Pai manda um salve Salve Feliz Natal Mãe, dá Feliz Natal, pessoal Feliz Natal A minha mãe fica tipo... Eu sou perdida Pai, dá um grito aí, Feliz Natal 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 A madrinha foge Feliz Natal A madrinha fez o bolo só pra mim, só que eu só vou comer amanhã Ah, só pra você Só pra mim, ela fez um bolinho de potinho só pra mim Recalque, hum, querido, eu sei Olha aqui, gente Olha, eu guardo tudo, ó Eu também Ah, também Guardem vocês com essas embalagens, gente Porque é assim que funciona a vida do brasileiro Verdade Nossa, isso você acha uma maravilha de... Olha, ave, Maria Chega a estar durinho, consistente Maravilhoso Olha isso, gente Tentação Isso é... Só que eu deixei muito tempo na geladinha Ai, não importa Se tiver gostoso, a gente come de qualquer jeito Pode estar a derreter Olha que maravilha Olha mais um pedaço de nozes Vemos pedaços de nozes e damasco Eu não curto damasco Mas eu como uma noz Isso daí é açúcar de confeiteiro? Agora é Ô, louco Tô numa confeitaria, gente Adorei Olha isso, gente Eu posso com isso? Diz se a Vitória Pereira Gomes pode com isso Se não, não pode, gente Que? Sou eu Olha a geladeira Ficou dura Madrinha do céu Né? Isso aqui É agora ou dá? Por isso eu amo Natal Quer, Rose? Quer Meu, isso aqui tá muito bom É açúcar de torta Essa aí Isso aqui vai ser uma torta, mãe É açúcar de torta É açúcar de torta É uma torta Gente Madrinha Depois passa a receita Eu vim aqui gravar Pra você ensinar pro pessoal Olha É uma torta da amizade Ah, adorei Vou conquistar minhas amizades assim Não sai de perto de mim, parei Só não comendo muito antes Agora iremos experimentar o meu brigadeirão Vamos ver se ficou gostoso É brigadeiro brigou com o Luiz Só que o brigadeirão Ele tá meio mole Porque, né gente? Demorou muito anos Hum Já que fui eu que fiz Tá comível Tá comível Não foi minha mãe que fez Tá gostoso Mas tá bom Tá Tá muito bom Eu adoro esse cacau aqui, gente Olha o outro sai aqui pegando todo o meu doce Ele tá pegando 100% cacau Ele pega bem a parte Minha cara de quem tá roubando meu doce Que bonito Que educação você dá pras crianças que me assistem Olha Gente, tá passando os bombeiros Ai, eu quero filmar Gente É uma loucura doida É muito legal Feliz Natal É muito louco, velho É muito legal, cara É muito legal Eu tenho medo Ai, gente Porque geralmente eles passam no ano novo E eles passaram no Natal A gente começou esse barulho Ai Eu consegui filmar De longe Mas eu filmei Gente, é muito legal É uma floria louca Toda vez A gente fica igual umas loucas Gritando Muito legal, gente Os carros pequenos Que deu tia Os carros pequenos Gente Estou agora indo pra casa do meu tio Meu pai no telefone Então não pense que ele tá falando sozinho Que ele é doido Ele é doido Mas, né Dá uma segurada Gente Eu tô toda empipocada Tô com alergia Tô picada de pernilongo Formiga Eu sempre sou a primeira A tá na frente de todo mundo Ai, gente Eu sou muito depressora Já sentiu o negócio São as músicas Tem gente lá Eu já tava sangrando Tem gente que eu não conheço Meu Deus do céu Oi, minha gente Que Deus Que que ela tá fazendo Minha tia conseguiu a casa de volta A casa de volta Ela tinha perdido a casa Por causa da minha prima Vai jogar quando Nós vai jogar o que? 1-1, gente Porque Aqui é Minha mãe concentrada no copinho É como a Rosana não põe atrás Tudo no juiz E aí, Tia Rosa das Quebrada Louca? Tia Rosa das Quebrada Louca? Dá um salve aí Então Eu tinha derrogado E aí Eu tava pagando 900 E aí Eu tava pagando 900 Vamos Quem já começou perdendo? Acertou, miserável Acertou, miserável Vamos Quem ganhou? Quem ganhou? Em segundo lugar, mais ganhei Guilherme ganhou pelo tempo da vez Em primeiro lugar Nem sei que eu tô fumbando, tá ligado? Meu pai tá deprimido Mas ele também chegou uma vez em primeiro lugar Gente Essa mulher Ela me copiou Olha aqui Já tem cabimento É muito ousada É muito recalque Ela veio quente Eu já tô fervendo Continua famosinho A ponta Com baile de favel Um pòtrinho da vete Tchá 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 tchát Tchá 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 tchú tchá Ela veio, Kate Vai, termina aí Vai, termina aí Vai, vai, vai Vai, vai Vai, vai Vai, vai Ela veio, Kate Bom dia, gente. Bom dia, não. Boa tarde, né? Porque eu já almocei. Agora eu vou comer isso. Minha madrinha pediu esse bolo aqui só pra mim. Então, gente, na boa. Olha, eu estou muito feliz porque eu sou gorda, assim, eternamente na vida. E aí, gente, isso aqui é muito bom. Tem moço, brigadeiro, bolo de chocolate, moço de chocolate, brigadeiro, de chocolate e granulado, de chocolate. E ele não é pesado, ele é gostoso. Então, eu voltei a madrinha, tias e madrinhas, e ainda mais aqui, que dão comida doce. Eu sempre olho pra cá, né? É pra cá que tem que ir. E aí, gente, eu vou comer isso aqui, moço. Gente, desculpa, eu não gravei mais nada. E eu já fui pra casa do meu tio de novo, eu fiquei lá, comi pra ver. Não é só pra ver, também é pra comer. Ai, que boa essa notícia. Então, gente, eu parei de gravar, mas é nóis na fita, tá ligado? Como vocês pediram muito pra fazer, né? E olha que você tá aqui, gente, que você chegou hoje aqui, ó. Tchau! Altos risadas, gente, vocês perderam os papos das malucas. Maluca. Mal de família. Ah, adoro, gente. Ui! Feliz Natal, gente, é nóis. Feliz Natal. Até o próximo vlog. Até o próximo vlog, é o ano novo, se Deus quiser. A bala macaco comigo. Hã? É o quê? A bala macaco comigo. O Luiz some, o Luiz foge. Não, não tá aqui. Eu não quero te colocar no vlog. O Luiz foge. Tchau, gente. Fui, fui. Ah, vô, 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 vô. Noi, gente, Feliz Natal pra todo mundo. Até ano que vem. Ei! É nóis na fita. É nóis na fita. Ó, também, gente, a de família se dá bagulho é louco, tio. Fui! Fui!